Hi there English students, bem-vindos ao canal Erick Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciantes, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver mais um site que você pode usar para estudar inglês. Let's get started! O site de hoje é o News in Levels, notícias em níveis. Bom, como vocês estão vendo aqui, essa página inicial do News in Levels, World News for Students of English. Então, esse é um site voltado para quem está estudando inglês, né? A ideia principal do site é trazer notícias atuais de forma bem simplificada e em três níveis diferentes, né? Então, cada notícia tem três versões. Level 1, 2 e 3. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que eu costumo fazer com os meus alunos na aula. Aliás, antes da aula, né? Porque com os meus alunos eu peço para eles, antes da aula, escolherem uma notícia, treinarem e na aula me contarem em inglês, né? Sobre a notícia. Então, vamos ver o que eles fariam antes da aula, o que eu peço para eles fazerem. Primeira coisa é escolher uma notícia que interessa ao aluno, né? Então, eu vou escolher aqui, chocolate 3D printing, né? Então, você clica na notícia e ele vai começar no level 1. Level 1. Primeira coisa, tá vendo que a notícia é bem pequenininha, bem simplificada, né? Só isso aqui. E logo em seguida, depois do texto da notícia, você tem uma listinha de difficult words com uma pequena definição entre parênteses. No caso de chocolate 3D printing, as palavras aqui no nível 1, as palavras difíceis, são melt, que é turn into liquid, like water, né? Derreter e enter, enter, to go in. Muitas vezes, as palavras não são tão difíceis assim, elas parecem com o português, né? Enter, parece com entrar. Ok, primeiro, então, dá uma pesquisada nessas palavras, ver se está entendendo bem. O segundo passo é ler a notícia em silêncio, né? Para entender o assunto, entender um pouco mais e ver se tem alguma dúvida. Você pode, se estiver estudando antes da aula, você confere, né? Busca um dicionário e, se for na aula, você pode perguntar para o professor. Então, eu peço para o aluno ler em silêncio, ver se, pergunto se ele tem alguma dúvida. Em seguida, eu peço para ouvir o áudio aqui embaixo. Então, o áudio é esse aqui, ó. O áudio é sobre o chocolate. A companhia 3D prints chocolates. Detailed chocolates can be made. They are original in design. A companhia é de Belgium. A companhia é de transporte. A companhia quer abrir shops around the world. The chocolate must be melted before it enters the printers. Muito curtinho, 30 segundos, esse listening aqui. Eu peço para ouvir e prestar bastante atenção na pronúncia das palavras. Porque, em seguida, eu peço para o aluno ler em voz alta. Então, o que ele faria em seguida é... Tem ainda um outro passo que eu peço para os alunos fazerem, que é uma técnica que se chama shadowing. Shadow é sombra. É uma técnica de sombreamento. O que é isso? Quando você tem um texto e um áudio, você pode fazer isso. Você vai tocar o áudio e falar em voz alta, de preferência, junto com a gravação. Ao mesmo tempo. Ou, ligeiramente, com um pequeno atraso, né? Mas sempre tentando falar junto. A primeira vez é a pior de todas. É onde a gente erra mais. Mas a ideia é a repetição. O aprendizado acontece na repetição. Então, na segunda vez, na terceira vez que você faz o shadowing com o mesmo material, você observa claramente que a melhora é enorme, né? Então, para dar um exemplo aqui, eu vou fazer o shadowing com esse texto. Essa técnica, depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre essa técnica, ela é uma das melhores para melhorar a sua fluência, entonação, pronúncia de maneira geral, ok? Então, esse processo, ele é repetido com o nível 2. O texto do nível 2 é ligeiramente mais elaborado do que o nível 1. O nível 1, normalmente, mostra o texto todo no presente, presente simples, presente contínuo. No nível 2, já entra um pouco de passado simples. Então, o texto é reescrito, incluindo passado simples. As difficult words tendem a mudar, né? No caso aqui na versão do level 2. Você tem intricate, que é intrincado, parece com português, complicated or detailed. Melt, de novo, você já sabe que é derreter, né? Become liquid like water. E, de novo, também enter, que é go in, entrar. E aí, você repete o processo. É legal ler de novo em silêncio o texto, ver se tem alguma dúvida, tirar as dúvidas. Depois, ouvir o áudio, apenas ouvir e acompanhar o texto com os olhos, prestando bastante atenção nas palavras mais complicadas, novas, né? Com pronúncia diferente. Depois, leia em voz alta e depois faça o shadowing, né? Toque o áudio e leia em voz alta junto com a gravação. Depois, se terminar com o level 2, você vai para o level 3 e repete o mesmo processo. O level 3 aqui tem um texto mais próximo do que você encontraria num site em inglês mesmo, né? Então, o texto já está mais natural. As difficult words aqui são um pouquinho diferentes. Se você tem intricate, de novo, né? Complicated or detailed. Mold, que é o molde. Parece um pouco o português. A hollow container. Use it to give shape. To molten material as it cools and hardens. Então, é um recipiente oco, né? Vazio, usado para dar forma para o material derretido à medida que esse material vai resfriando e endurecendo. E syringe. Syringe parece com o português também seringa, né? Que é a tube. Um tubo. Você repete os mesmos passos aqui. Leia o texto em silêncio. Ouça o áudio. Leia em voz alta. E, em seguida, faça o shadowing. Leia em voz alta junto com a gravação. No nível 3, você tem um vídeo. Um videozinho curtinho para ilustrar, te ajudar a entender, a visualizar o que está acontecendo na notícia, né? Então, tocando aqui, os vídeos são bem curtinhos, por volta de um minuto, entre um e dois minutos. Então, aqui você tem uma noção melhor do que do assunto. Então, é uma legendazinha para te ajudar. O que eu achei interessante nessa notícia especificamente é um verbo novo, muito interessante. Voltando aqui no level 1, eu nem sei se tem esse verbo. Engraçado que é um verbo difícil que apareceu no nível 1. Não apareceu nos níveis 2 e 3. No nível 1 aqui, na segunda frase, está assim. Essa é uma frase com sujeito, verbo e objeto. O sujeito é a company. O verbo é 3D prints e o objeto é chocolates. Olha que interessante. A 3D print é um substantivo. Né? É uma impressão em 3D. E aqui, ele está sendo usado como verbo. Tem até o S da terceira pessoa do singular, né? Usado nas afirmativas, no presente simples. 3D prints. Isso é um processo muito comum em inglês. A gente vai ver isso em outros vídeos. Só um parênteses aqui que eu achei interessante. Tá? Então, o News in Levels, eu uso ele basicamente dessa forma. Então, esses seriam os passos que eu falo para os meus alunos usarem para cada um desses níveis, né? Quando eles vão estudar uma notícia. Há outras coisas que podem ser feitas em seguida, né? O último passo que eu indiquei aqui é o shadowing, né? Então, ler em voz alta junto com a gravação. Um outro passo que pode ser feito é usar um gravador. O gravador do seu celular, por exemplo, um app, né? E gravar você falando essa notícia em voz alta, mas do seu jeito, do jeito que você lembra. Sem ler. Então, você leria, ou seja, estaria bem acostumado com a notícia, bem familiarizado com a notícia. E você fala para você mesmo. Excellent! Então, é isso aí. Esse é mais um site que pode te ajudar a aprender inglês. Se você tiver gostado do vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, assine o canal. Practice every day, and I'll see you next time.